Durante a Expo Fred 2022, a Emater realizou oficinas culinárias na cozinha didática no Parque de Exposições em Frederico Westphalen. E uma das atrações da cozinha didática no espaço da Emater foi uma receita francesa de assado de legumes, conhecida como ratatouille. Olá, eu sou Josiane Márcia Bianchi, essenciista rural social daqui de Rondinha. Olá, eu sou Adriane Bortoncello Longue, agricultora aqui do Lajarro Seco Caravage, Rondinha. E nós hoje, né Adriane, nós vamos compartilhar com vocês uma receita saborosa e nutritiva com alimentos produzidos aqui da propriedade da Adriane Longue. Então a receita, o prato culinário, assados de legumes, mais conhecido como ratatouille, que é francês, mas que as famílias podem muito bem aproveitar e fazer em vossas casas, já que é o aproveitamento de vários legumes e hortaliças que vocês têm em vossas casas. O que nós vamos utilizar então hoje para fazer essa receita, nós vamos utilizar a moranga cabotiá, a batata doce, a batata inglesa, o brócolis, espinafre, ora pronobis, cebola, alho, alecrim, tomilho, cebola verde, salsinha, orégano, cúrcuma, nós vamos utilizar também o sal temperado, azeite de oliva, né? E vocês poderão preparar em casa com os legumes e hortaliças que vocês têm a mais, tá? Então o prato de hoje nós vamos utilizar então esses legumes. Além das hortaliças e legumes que nós vamos utilizar, Adri, nós vamos também usar então alimentos, né, condimentares, eles além de acentuarem o sabor do nosso prato, né, eles possuem então um valor nutricional muito elevado. Então nós vamos colocar a moranga cabotiá dentro da travessa de vidro. Vocês percebem que nós cortamos então a moranga em tiras, tá? Então nós vamos acondicionar a moranga na travessa. Também nós vamos adicionar a batata doce, também cortada em tiras por comprido, né? A batata inglesa nós também vamos colocar, né? Vocês podem reparar que a gente está utilizando então os legumes com casca, que é uma forma de aproveitar ele quase que integralmente, né? Então é uma forma de aproveitarmos melhor os legumes, hortaliças, enfim, e toda a parte nutricional que há nas cascas também. Então agora nós vamos colocar as cebolas, o alho, o alecrim, o tumilho, né? Estamos utilizando então orégano aqui já seco, tá? Podemos colocar. A Adri está colocando então a erva baleeira, que ela também é um anti-inflamatório e ela tem um sabor acentuado, como se fosse caldo de galinha. E também nós vamos colocar, Adri, você pode colocar a cebolinha, enquanto eu adiciono a salsinha picada. Para finalizarmos então agora, nós vamos colocar o sal temperado, uma colherinha de cúrcuma e o azeite de oliva. Então nós vamos cobrir, nós vamos misturar tudo e, posteriormente, misturar, a gente vai cobrir com papel alumínio. Esse preparado, então, já está coberto com papel alumínio. Nós vamos levar no forno, né? Já pré-aquecido a 300 graus. Nós colocamos o papel alumínio justamente para não queimar os legumes e para eles darem uma leve cozida. Então, na metade do cozimento, nós vamos adicionar o brócolis, como é uma hortaliça sensível, então ela cozinha muito rápido, né? Então, para nós não perdermos a parte nutricional dela e para ela ficar mais inteira, né? Nós vamos colocar depois. E a nossa receita, então, né? A Adria está pronta para ser consumida, tá? Após 40 a 45 minutos em forno pré-aquecido a 300 graus. Essa é uma receita, então, que ela pode ser consumida sozinha, né? Ou acompanhada com demais alimentos, como arroz, enfim, né? Então, ela pode ser servida num almoço de domingo, num jantar. É um alimento completo, uma receita completa com várias propriedades nutritivas, né? E agora, então, nós vamos experimentar, né, Adri? Para ver se realmente ele ficou bom. Sim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto